Hello e girls e boys e pessoas de todo o universo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de empreendedorismo com o Xeori Ra. Vocês ainda não estão inscritos no canal, por que você não se inscreveu ainda? Eu sei que mais da metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Olha que absurdo, a gente poderia estar com 50 bilhões de inscritos, mas não estamos com apenas 40 bilhões. Então, se inscreve aí. Muito o que bem? Bom, a Coca-Cola Roblox Cute, ela disse o seguinte, pra eu fazer um setup baratinho, já que eu já fiz um setup caro, vamos fazer um baratinho pra ver como é que vai ser? Será que vai dar dinheiro um setup baratinho? Não sei, nem sei se eu vou conseguir acompanhar isso, já que né, uma house sempre lotada. Bom dia, senhor, pode te ajudar? Tá daqui, seu cachorro. Epa, 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 epa. O que que foi, senhor? Cara feia. Bom dia, Jorge. Tá calor, né? E esse verão do Rio de Janeiro? A gente tem esse setup aqui, mas definitivamente ele não é dos mais baratos, né? Apesar de ter uma cadeira, assim, das melhores. Tá aproveitando aí, tia? Se eu tô fiscalizada, né, ô mo... Você tem certeza que você tá junto? E como é que eu vou ter um setup? Eu não vou tirar agora, porque senão ela vai ficar brava, porque ela tava curtindo muito jogar desse jeito. Jogou muito, hein? Então, onde que eu vou fazer esse setup barato, mano? O que que é isso, véi? Os caras tão... O que que os caras tão fazendo aqui, mano? Tirar tudo do lugar, véi? Só problema. Esse negócio de empreender não é fácil. Acho que eu vou fazer... O meu setup baratinho aqui mesmo, ó. Vocês deram uma dica pra eu deixar separado os pedidos em algum lugar. Então, acho que eu vou deixar, tipo, hambúrguer, chocolate que a galera pede, né? Gente, eu costumo pedir coca também. Vou fazer hambúrguer. Vou fazer cachorro-quente também. Vou deixar separadinho. Mas é que a galera não costuma pedir tanto, sabe? Mas mesmo assim, vou deixar separadinho, porque se vocês deram essa dica, então vou usar. Valeu. Vou deixar aqui mesmo, galera. Depois é só pegar aqui, ó. Chocolate, hambúrguer, energético, ok. Aí, ó, rolou. Pedir o dogão e chocolate. Tá fácil. Só pegar aqui, ó. Adorei a dica. Muito obrigada aí por essa dica, galerinha da internet. O que que foi que pediu? Mano, quem foi que pediu o dogão, véi? A pessoa do dogão, será que foi embora? Não, moço, eu acabei de trazer o chocolate. Gente, eu não consigo atender os meus clientes. Eu simplesmente não consigo. Mostre o seu chocolate, por favor. Senhor? Isso é crime, senhor, mas ele pediu uma água. Deixou dar água pra ele primeiro. Queria, ó. Tchau, senhor. E volte mais vezes. Mas não, para isso. Meu Deus do céu, mas virou festa agora? Virou festa? Que absurdo. Nem pra pedir um chocolatinho antes? Ai, mano, eu vou montar esse set-top aqui mesmo, né? Eu já tinha separado o lugar, esqueci. Vamos encomendar. Caixa do computador. Vamos lá. A mais barata é a de 1.400, olha só. Que bela caixa de computador, não é mesmo? Lá, eu acho que merece um ventilador de teto. E vamos tirar o ar-condicionado que tiver lá. Vamos comprar esse ventilador de teto. A cadeira. Deixa eu ver se existe alguma mais barata. Não, mano, essa de plástico aqui é a mais barata. Que bom, porque eu acho ela muito estilosa. Teclado. 1,99. Esse aqui mesmo, bom. Mas é caro, né? Os baratos é caro? Esse aqui, 1,99 também. O rato mais caro que eu já vi na minha vida. Nossa, mano, o PC. É bom pra galera jogar os jogos antigos. Eu achei útil. A tabela. Tem uma de 460 ali. Será que é mais barata? Não, porque tem uma de 299. Perfeito. Pronto, chega. Não vamos colocar decoração nenhuma, porque são caros. Hora do unboxing. Nossa, mas devia ter um teclado branquinho também pra combinar, né? Não? Tá aí o nosso ventilador. O ventilador, tirar o ar-condicionado aqui e... Aqui não tem ar-condicionado. Isso é um absurdo. Com licença, moço. Não consigo colocar. Vou colocar aqui, então. Beautiful. Ansiosíssima pra montar esse setup. Ai, mano, eu já tive uma mesa parecida com essa. Aí você colocava o teclado embaixo, assim, sabe? Tá certo isso. Aquilo ali embaixo já não é o PC. Isso aqui tá virando um setup top, porque é 2 PC aqui, né? Não. Olha o tamanho desse rato, filho. O que você não tá reconhecendo aí? O monitor? Como que você não tá reconhecendo o monitor? Você tá me zoando. Não, deu certo. Tudo certo. Ai, que setup maneiro, velho. Eu só queria muito que o mouse e o teclado fossem brancos, tipo esses PC antigos. Ia ficar mais da hora ainda. Eu servi um e olha o tanto de cliente que ficou sem pedido. Espero que me perdoem. É um lugar demorado. Gente, eu não vou ficar apagando as luzes, não. Mas isso me lembrou de uma coisa. Não paguei as contas hoje. Vou pagar, porque agora eu sou dessas, tá bom? Agora eu pago as minhas contas. Gente, eu não tenho conta. É isso que acontece quando você fica rico. Você não tem mais contas pra pagar. Que isso, tô rica demais. Você tá doido. Pantia! Mano, quase que eu comi a minha comida toda. Mas é só fechar o jogo, que atualiza. Eu adoro isso. Mas quanto mais bugado, melhor o jogo. Vocês tão me encarando, hein? Não, mano. Essa cadeira aqui, hein? Vou comprar essa cadeira sua aqui. Foi 200 também. Ah, não. A outra foi 100, né? Essa cadeira é mais cara que a de plástico. Deixa ela aqui, ó. Ficou bonita. E vamos de fascina. Ai, mano. Eu odeio. Odeio limpar isso aqui todo santo dia. O engravatado tá aqui, ó. Jogando uns jogos vintage. Eita, tia, quer uma coca. Eu não tenho coca. Ó, tia, peraí. Tia, não vai embora que eu vou pedir sua coca aqui. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Ela levantou e foi embora. Aí, pedi um hambúrguer. Aí, pedi um hambúrguer. Rápido, rápido. Meus clientes estão cada vez mais sem paciência, Jaiminho. Eu não vi quanto que o engravatado pagou pelo setup barato. Eu queria ter visto. Ai, mano. O que que é hambúrguer? Eu não sei. Não sei. Não sei de nada, Jaiminho. Muito triste. Eu não consigo servir meus clientes. Alguém, por favor, usando o setup novo que eu quero ver quanto é que vai render isso aqui. Eu acho que é depois que ele sai que eu vou saber quanto é que ele vai pagar por esse setup. Ele tá se divertindo muito. Tá jogando ali um sonho. Vamos. Quer dizer, pode continuar. Fica aí. Fica o tempo que quiser, tá? Moço, meu pagamento. Será que foi esse o pagamento? Não dá pra saber, mano. Ah, não for ruim, não, viu? Não, 76. Será que foi esse o pagamento? Porque se for, realmente é bem menos que eles pagam, né? Ó, tem como a gente olhar por aqui também. Aqui a nota dele. Faz sentido, né? Tia, senhora, não tem vergonha não na frente. Todo mundo, tia. Todo mundo passando aqui, a senhora vendo esses anéis pelados. Mas tá impossível esses clientes, véi. O que tá acontecendo? Galera, temos um problema. Essa ideia de vocês aí, de deixar, né, as comidinhas separadas, assim, é boa. Mas é o seguinte, depois que eu fecho o jogo, essas coisas somem. Vocês estão ligados, né? Ou seja, o que eu não vender, mano, eu vou perder. Por causa do bug do jogo. Se não fosse bugado, o negócio ia ficar aí. Mas não. Mas quanto mais bugado, melhor o jogo. Se liga só, o meu desktop zero, que eu não lembro qual que é. Dá um dinheiro bom, menina. E o três também. Qual que é o zero, hein? O zero é esse aqui. Esse aqui dá bom também. E é um desktop intermediário. Não necessariamente você precisa ter o mais caro. Porque dá pouca diferença. Mas o mais barato é realmente bem pouca grana. Então, tamo aí, né? Com cento e poucos mil. Que isso, véi? Eu não tenho nem com o que gastar essas granas. Vocês estão ligados? Porque o cara não terminou o jogo. Ô, desenvolvedor. Desenvolvedor, por favor, se você estiver assistindo isso. Mas terminei o jogo pra nós? Tô cheia da grana. Mas minha nota tá horrível. Então, vou gastar esse dinheiro comprando críticas falsas pro meu negócio. Vamos lá, tem que ser crítica boa, pelo amor de Deus? Não é possível, né? Que eu comprei as críticas e elas vão vir ruins. A parte ruim é que eu não consigo comprar várias críticas falsas por dia. Ah, mano, já tá bloqueada aqui, ó. E não aumentou a minha nota. Eu achei péssimo. Tem que pagar muito caro pra aumentar, né? Ok, eu estou muito, muito rica. Nossa, meu Deus. Tô muito rica mesmo. Nem tem onde enfiar tanto dinheiro, Jorge. Nem vê que eu paguei seu salário. Vamos fechar. E agora meu objetivo é ter uma nota que preste. Por quê? Mano, eu não consigo chegar a quatro. Economize seu dinheiro e compre um computador. Não venha a este lugar nojento. Que absurdo, eu limpo aqui todo santo dia. Com as minhas próprias mãos. E o pessoal fala aí, vê se pode um negócio desse, ó. Tchau, lindo. Boa noite. Então é isso, galerinha da internet. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o like, likeoso. E dá uma nota boa lá pra Eagle House, se faz favor. Até a próxima. Beijo até a sexta. Fui. Tchau, pessoal.